Olá pessoal, estamos de volta com mais um resumo da novela Cara e Coragem. No capítulo de segunda, o investigador Paulo vai procurar uma pista sobre o homem que estava com Clarice no vídeo. Moa vai fingir um desmaio ao terminar a cena do comercial e Pathy se preocupará. Jarbas avisa a Ítalo que tem informações sobre o caso de Clarice e Pathy defende as bailarinas de uma injustiça e Lou fica admirada com a postura da dublê. Paulo vai encontrar o homem que estava com Clarice no vídeo e Danilo desiste de usar os filhos de Pathy e Moa para atingi-los. Marta assegura que continuará com investimento em pesquisas na siderústica Gusmão, idealizado por Clarice. Lou reclama da atitude de Batata, assistente de Armandinho, na êxito dublês. Alfredo vai passar mal e Moa o leva para o hospital. Pathy vai com Lou até a companhia de dança e Olivia fica impactada com a presença da dublê. Já no capítulo de terça, Olivia pergunta se Lou contou para Pathy que ela é sua irmã. Pathy se desespera ao saber que Alfredo foi para o hospital e Samuel se emociona quando Paulo mostra a foto dele com Clarice. Pathy procura por notícias do marido e Ângelo não deixa Samuel ir com Paulo até a delegacia. Moa descobre que Rebeca levou Chiquinho para casa e Duarte se irrita com as ordens que recebe de Cleide. Leonardo mente para Marta sobre a demissão de Regina. Alfredo acorda e Pathy se emociona. Moa fica abalado ao ver Danilo brincar com Chiquinho na casa de Rebeca e Pathy vai para a casa de Moa e Ítalo aparece para falar sobre Samuel. E aí, tá curtindo o resumo? Já se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos. Já no capítulo de quarta, Ítalo vai avisar a Pathy e Moa que deixou uma pessoa vigiando Samuel. Leonardo desconversa quando Marta o questiona sobre a pasta perdida com a pesquisa de Clarice e Rico esbarra sem querer em Lou e Renan tira satisfações com o rapaz. Ítalo vai ver o vídeo de Clarice com Samuel e Anitta conhece Lucas. Ítalo procura Samuel e os dois acabam discutindo. Regina marca o encontro com Pathy e Moa. Pathy se preocupa com a falta de diagnóstico sobre a doença de Alfredo e Danilo não acredita que Rebeca queira realmente ficar com Chiquinho. Pathy e Moa desconfiam do interesse de Regina. Ítalo decide tatuar a fórmula de Clarice no cor. Já no capítulo de quinta, Regina vai tentar enganar Moa e Pathy que percebem as intenções dela. Leonardo visita as instalações à siderúrgica e Samuel recebe uma intimação para depor e fica preocupado. Pathy não aceita que Alfredo seja liberado do hospital sem um diagnóstico sobre a sua doença e Renan manipula Lou. Lucas tenta marcar um horário para a sessão de massoterapia com Anitta. Moa fica enciumado vendo Pathy e Alfredo juntos. Chiquinho reclama de saudades de Rebeca e Samuel é cercado por jornalistas na porta da delegacia. Lou vai à casa de Pathy e Joca tenta disfarçar a atenção. E no capítulo de sexta, Samuel entrega ao delegado uma carta supostamente escrita por Clarice. Ítalo aparece na delegacia e Jarbas fica tenso. Lou ignora o pai e Danilo estranha quando Rebeca afirma que tem chance de ficar com Chiquinho. Moa e Pathy negociam com o coordenador de dublês para uma nova filmagem. Anitta vai chegar à companhia de dança e procurar Renan. Danilo e Regina conversam sobre Samuel e Jéssica se assusta ao ver Anitta na companhia de dança e pensa ter visto um fantasma. Moa localiza Jonathan e Ítalo questiona Paulo sobre a carta entregue por Samuel. E no capítulo de sábado, Ítalo vai afirmar a Paulo que Clarice foi assassinada. Olivia acerta com Anitta para ela começar os trabalhos na companhia de dança. e Lucas comemora. Teca vai pressionar Bob para comprar uma de suas telas e Danilo percebe a saia justa e decide salvar o farsante. Jonathan dopa Moa e consegue fugir. Pathy chama Rico para atuar no lugar de Moa na filmagem do comercial de pneus. Leonardo observa Marta aos beijos com Vini e Rico vai propor a Pat Moa uma sociedade para abrirem a agência de dublês jarbascoragem.com Jarbas avisa a Ítalo que saiu o laudo da carta que Samuel deixou com o delegado e Anitta tenta esconder uma tatuagem no tornozelo igual a de Clarice. E assim terminamos mais um resumo da novela Cara e Coragem já deixe seu like vamos ficando por aqui até o próximo vídeo valeu! Tchau! Tchau! Amém.